Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje estou trazendo aqui para vocês um cilindro Guarupi. É um cilindro que não costuma aparecer muito, mas o cliente precisou fazer as chaves, pois havia perdido. Bora lá? Acabei optando por fazer a chave sem remover o cilindro do tambor, pois o cilindro não é vazado na parte de cima, o que acaba dificultando um pouco a gente desmontar ele sem ter que remover os contrapinos. Então para começar, fizemos a furação dos pinos tampa por baixo do cilindro e vamos fazer a remoção delas retirando mola, contrapino e pinos e deixando somente um único pino, o último pino ali eu vou deixar, eu não vou remover ele. Vamos fazer esse último dente com ele montado aí no próprio tambor, beleza? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês, vou dar uma acelerada aí para vocês não perderem muito tempo vendo eu tirando as peças de dentro do tambor. O importante nesse momento aí é não perder a sequência, porque eu não quero desmontar o outro lado. Esses pinos tampas por baixo desse cilindro guarupa é muito ruim, é um material muito mole, difícil de trabalhar. Então na hora de a gente fazer novos pinos tampa para colocar aí embaixo, eu vou passar uma dica legal, bacana para vocês. Acompanhe o vídeo aí, eu vou mostrar como eu fiz, beleza? Segue aí! E já vou aproveitando essa parte mais acelerada do vídeo aí, para pedir para vocês, se vocês gostam de conteúdo de chaveiro, se esse vídeo está ajudando vocês de alguma forma, deixe um like para a gente, deixe um comentário, compartilhe nas suas redes sociais, mostre para os seus colegas chaveiros que tem conteúdo bom sendo fornecido na internet, conteúdo de valor. Voltando ao cilindro, como eu optei por não remover o último pino, eu vou fazer a marcação da posição dele aí, na parte externa mesmo do tambor, para mim saber qual a posição que eu tenho que fazer o dente. E bora começar! O processo é bem simples, eu vou fazendo o dente, fazendo a cava do dente, na posição marcada previamente, aos poucos. Eu tiro um pouco de material, faço o teste, coloco o cilindro, vejo se ele gira, e vou afundando os dentes conforme vou sentindo essa necessidade, até atingir a profundidade correta desse último dente. É um jogo de tato, percepção. Conforme eu vou afundando e fazendo os testes, eu vou procurando encontrar qual que é o tamanho correto do dente. O que realmente é importante nesse processo é você não perder a direção desse pino. Eu já presenciei muitos profissionais, muitos aprendizes, que quando estão fazendo a cava do dente, acabam perdendo a posição correta do pino, e trazem o dente ou mais para dentro da chave, ou mais para a ponta da chave. Como vocês estão vendo no vídeo, é um dente fundo, é um dente com pino grande. Então, foi um processo um pouco mais lento, um pouco mais demorado, até encontrar a altura correta. Mas, está aí, encontramos a altura correta desse dente, sem perder a direção dele. E a partir de agora, vamos trabalhar nos outros dentes da chave. Para marcar a posição dos outros pinhos, eu fiz um marcador. Com ele, eu vou conseguir posicionar corretamente na minha chave, a posição do fundo do dente. Vejam só, desse modo, faço uma marcação na chave em bruto, e a partir daí, eu coloco o pino, que faz o segredo da fechadura, na sua determinada furação, que eu marquei, e vou trabalhar agora, para fazer o dente na altura correta e precisa. Para isso, eu vou utilizar um ponção já, que eu deixei separado, que vai simular o contrapino. Ele vai servir de apoio sobre o pino, para mim conseguir determinar o alinhamento do segredo. E a partir daí, eu vou cortar o segredo e ir testando no cilindro. O dente ainda está um pouco raso, vamos afundar um pouquinho mais. Se trata de um processo que deve ser feito com cuidado, com calma, capricho, qualidade. Tudo isso vai interferir no resultado final da chave que você está fazendo. Obviamente, quanto mais prática, mais experiência você vai tendo, você vai adquirindo, o serviço vai se tornando mais rápido. Você vai ganhando agilidade, sem perder a qualidade, sem perder acabamento na chave que você está fazendo. Na teoria, sim, parece ser bem simples, bem fácil, e realmente é, não tem segredo. Porém, todavia, contudo, é preciso praticar. Os primeiros não vão sair com tanta qualidade. O processo de aprendizado não é tão simples. Ele requer prática, dedicação, estudo. Muitas vezes você vai errar, vai ter que começar de novo. Com certeza irão aparecer dúvidas, surgir dificuldades. E com o decorrer das tentativas, vão surgir dúvidas. Isso é normal. Todo processo de aprendizado é seguido de dúvidas e perguntas. E aí eu aconselho você vir aqui no vídeo, deixar sua dúvida, deixar sua pergunta, e eu vou respondendo, tá? Eu regularmente venho aqui nos comentários e vejo o que vocês estão postando, interajo com vocês. Procuro responder todas as dúvidas que estão aparecendo. E agora chegou o momento aí pra gente usar a nossa experiência, nosso conhecimento, pra fazer um pino tampa. Como que eu fiz esse pino tampa? Isso daí é uma chumbada esférica, utilizada em pescas, tá? É um material bem fácil de você encontrar e ele é bem maleável. É excelente pra gente fazer pino tampa pra debaixo de cilindros com esse modelo. Muitas vezes eu utilizo o alicate de bico pra fazer o achatamento dessa esfera e fazer ela, transformar ela num formato de um pino, tá? Como vocês estão vendo aí, ó. Vocês perceberam que eu peguei aquela esfera de chumbada e com o alicate eu fiz exatamente a sinueta de um pino? Bem tranquilo, né? Muitas vezes o pessoal aí não tem ideia de como fazer esse pino tampa aí na parte de baixo do cilindro. É uma dica bem fácil, barata e que você certamente vai ter facilidade em resolver aí os seus problemas pra fazer um pino tampa pra parte de baixo. Quando o cilindro utiliza pinos tampas de latão, eu prefiro usar o mesmo material. Um dos fatores que eu considero importantíssimo pra mim garantir a qualidade pro meu cliente é manter o mais original possível que eu conseguir o cilindro que ele trouxe pra mim fazer chave. É um diferencial que eu procuro entregar ao cliente principalmente pra ganhar valor, agregar valor ao meu produto e mostrar que o meu serviço tem alta qualidade e alto nível profissional. Voltando ao vídeo aí pessoal, estamos passando já pro pino central ali da chave, né? O terceiro pino, se você costuma contar pino 1, 2, 3, 4 e 5. Já estamos indo pro terceiro pino. Fiz a marcação dele, já sei a posição correta que ele tá. E agora eu vou começar a fazer a cava do dente. Lembrando sempre, né? Se vocês estão vendo aí, eu utilizando uma lima quadrada, uma lima mursa. Gosto muito desse equipamento aí, dessa ferramenta, porque é outro fator que ajuda eu garantir mais qualidade pro meu cliente. Esse terceiro pino, se trata de um pino raso. Eu fiz a cava do dente, foi somente uma passagem de lima ali, conforme eu já fui testar o cilindro, ele já virou. Novamente aí, utilizando a chumbada de pesca esférica aí pra fazer um pino tampra. Durante o processo aí, eu acho bem interessante também utilizar a sua visão pra tentar enxergar o pino dentro aí da furação onde ele é encaixado e verificar se você precisa fazer algum ajuste ou então evitar você perder a chave, né? Por se tratar de ser um pino raso, a pior situação que você pode encontrar aí, né? É afundar demais esse dente, provavelmente você vai perder a chave, vai ter que pegar essa chave e até a máquina copiadora refazer os pinos certos e voltar pra fazer o pino que você errou. Já estamos trabalhando aí no segundo segredo. Eu costumo contar os pinos, tá? O primeiro pino, o mais próximo da cabeça da chave e o último pino é aquele mais perto da ponta da chave. Então, eu tenho o costume de fazer isso, pino um, dois, até chegar no último pino que fica lá na ponta da chave. Outra vantagem desse processo, né? É que a cada segredo que você finaliza, você já tem certeza que o dente, que o segredo ali naquela posição, tá correto. A chave tá funcionando e você passa pro próximo pino. Então, como eu já havia comentado com vocês, né? Esse é um cilindro que fazia bastante tempo que não aparecia na minha loja. É da marca Guarupi. E o cliente, né? Quando ele chega na tua loja, ele vem procurando soluções. E nada melhor que você fazer o serviço no próprio cilindro dele, que ele trouxe com qualidade, sem fazer qualquer tipo de adaptação. Então, eu já vi bastante chaveiros, às vezes, tentar fazer algumas adaptações com relação a cilindro. Tirar o cilindro de uma marca, colocar de uma outra marca, ver se funciona, mexer na altura do excêntrico. Não é algo bacana. Você perde qualidade e, muitas vezes, dependendo do cliente, ele não vai dar o real valor pra nossa profissão. Então, como vocês estão vendo aí no vídeo, né? Eu priorizei, desde o começo, manter a originalidade do cilindro do cliente. Fizemos a chave por um lado e, ao virar o cilindro e inseri-lo do outro lado, vocês podem ver que tá funcionando. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, curte, deixa um comentário, faça perguntas, que, com certeza, eu vou passar aqui pra responder todos vocês. Um forte abraço. Eu vou ficando por aqui. Até logo mais. Fui.